Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, galera, tamo de volta com Days Gone, episódio... e agora? Episódio o quê? 47? Eu acho que é o 47. Eu não tenho certeza, mas deve ser. Se não for, me corrija aí embaixo. Eu tô ao vivo, galera, em mais um episódio gravando ao vivo aqui no meu canal de live no StreamCraft. Se você não conhece ainda, siga, tem link na descrição. Mas antes de começar o episódio marotaço aqui, mano, já deixa aquele like que você curte a série. Não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Siga nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo que você não perde nenhum vídeo. E nenhuma live, inclusive essa aqui, que eu vou mandar um salve ali pro Thiago Ávila, que tá perguntando se vai gravar pro YouTube. Tô gravando pro YouTube agora, cara. Salve aí pro ClayHS171 e pro... deixa eu ver aqui... pro Eliezer Andrade. Galera tá falando que é episódio 47. Então é isso aí. É o 47. É, porque o 45 saiu, gravei o 46. Obrigado por corrigir, mano. Salve aí também pro Anderson Charles. Valeu, galera. Então a gente vai continuar aqui a nossa saga. Limpamos essa área. Foi um vacilo, né? Rolou vários vacilos. E eu tô na câmera errada. Muito obrigado. As redes sociais estão aparecendo aí embaixo agora. Então siga elas, tá bom? Tem zumbizinho. Vamos tretar, irmão? Vem cá. Toma. Toma. Faleceu. É nóis. Bom, agora sim. Eu tava com a câmera errada. Mas não tem problema. Continua assim mesmo. Siga as redes sociais aí que é nóis. Eu já abasteci a moto, já fiz tudo aqui. Então partiu, mano. Pra quem tava na live já sabe o roteiro. Pra quem tá no vídeo não tá ligado. Vamos tentar. Porque às vezes dá ruim, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ir aqui nesse marcador histórico. Beleza? Depois a gente vai seguir aqui, ó. O caminho. Vamos tentar. Eu tenho dois molotovs. Então se eu encontrar alguma coisa no caminho, a gente tenta pegar esses três ninhos de pombo maldito. Vamos nesse local de pesquisa da Nero liberar ele. E vamos partir pra missão de caçador de recompensa. Pegou o cara errado. Vamos tentar seguir o cronograma aí, né? Vai dar? Não creio. Bom, o marcador histórico por aqui, ó. Tem coisa pra gente lutear. Isso que é bom. Eu tô achando que aqui vai dar um pouquinho ruim. Olha, eu tenho munição pra pegar na bolsinha da moto. Mas eu posso pegar munição nas viaturas aqui. Já vamos aproveitar esse rolê, né? Sai, sai. A gente precisa lutear um pouco, mano. Porque gastamos item pra caramba ali no acampimento. Vou tentar o encontrão, Alex. Vou tentar sim. Vou lembrar. Puta que... Eu sou burro! E antes de gravar, antes de gravar, eu até comentei que alguém falou assim, Over, usa as flechas de fogo. Aí eu falei, pô, vacila. Podia ter usado a flecha de fogo grandão, né, mano? Eu não tinha molotov. Só que aí agora eu falei da flecha de fogo. Falei que eu não tenho molotov pra isso aí, o ninho dos pombos, entendeu? E eu tenho a flecha de fogo, mano, pra queimar o ninho dos pombos, mano. Eu sou burro, mano. Caraca, mano. Tá na Disney, mano. É, eu tô falando pra vocês, mano. É droga, mano. Não faço isso, cara. Bom, vamos lutear essa bagaça. Cadê o bagulho histórico? Deixa eu marcar ele aqui. É ali pra trás? Nossa, é lá pra trás, mano. É dentro da caverna? Não, é aqui, ó. É aqui, ó. É isso aqui, ó. Caverna de lava do coiote morto. Bom... Hum... Quem diria? E o... E o remelete? Mano... Vai ter coisa da Nero aqui. Ah, eu já vim aqui, mano. Vai cagar, velho. É a toca do lobo aqui, mano. Eu já vim aqui. É a toca do lobo. Vambora. Eu vacilo, velho. É a toquinha do lobo, mano. Over, você que consegue ler todos os comentários ou só alguns? Se eu quisesse ler todos, eu conseguiria. Mas não dá, né, mano? Senão, eu não jogo. Acho que não, Tomate. O Tomate aqui no chat perguntou assim... Esses brinquedos de cachorro que você tá pegando, Over, será que não é pro cachorro do Boozer? Acho que não. Opa, vão atrás, vão atrás, vão atrás. Vão atrás, vão atrás. Lá, 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 lá. Vem cá, maldito. Não foge, não. Ah, tá mirando em mim, safado. Errou. Errou. Volta aqui. Pimba, pimba, pimba. 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 Até que enfim. Eu adoro esse jogo. Peguei o Molotov, mano. Dá pra sabotar essa bagaça? Levanta. Dá? Ah, que lixo. Ah, dá sim, dá sim, dá sim, dá sim. Não, menino Clayton. Por que valeu menino Clayton? Ele não tem o nome de Clayton. Vamos lá. Salve Cuscuz Nordeste. Pô, Cuscuz, velho. Tá na Disney, hein. Cuscuzinho, mano. Nessa hora, mano. Pra quem tá assistindo o vídeo, não tá ligado. Mas são oito e meia da noite, né. A hora da refeição, né, mano. E eu tô aqui, tá ligado. Passando fome. Mó brecha isso aí, hein. Fala nada não. Bancada pra caramba. Vou pegar... Aqui, ó. Drado. Dá pra fazer mais uns drado aqui. Em vez de molotreve. Pegar mais drado. Uma muda. Ah, para de falar de comida aí, mano. Isso aí não vira não, mano. Vou chamar vocês pra live mais não, hein. Vambora. Beleza. Corredores. Não, nem vem. Aonde? Nem vem. Eu nem vi vocês, mano. Ah, tá aqui. Toma. 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 Morre, desgraça. Beleza. Ui. Vem, 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 vem cá, cuzão. Boa noite. Vem cá, vem cá, otário. Preciso recarregar. Tô recarregando. Tá barbeiro? Eu tô dirigindo, olhando pra trás com a mamute correndo atrás de mim, mano. Tá maluco, Felipe? Vem cá. Agora dá voa. Ficou da hora, mano. Vocês viram que na hora que eu ia bater a moto ali, falou pra me apertar R1? O que que era, será? Será que... Ó, esse lugar é uma rampona da hora, mano. Olha os malucos mortos sentados aqui, mano. Ih, rapaz. Eita. Vou pular uma chacina aqui, mano. Vamos embora. Tomate do Sergipe. O seu nome já está de brinques, né, mano? É tomate, mano. Tomate é comida. Vamos pegar os pombos aqui, mano. Esses pombos malditos. Deve ser... Vem por aqui. Nossa, tem pombos pra caceta. Nossa, tem tudo aqui, velho. Pera aí. Vamos pegar isso aqui. Vem lá. Aê, ó. Queima os dois ali, será, já? Aí tá na Disney que não queimou os dois, né, mano? Onde eu vou gastar um molotov, mano? Ninho de pombo. Ok. Podia dropar alguma coisa aqui desses pombos, né, velho? Tá, só que assim... Eu vi lagartixa aqui, velho. Largatixa, mano. Opa! Aí é vida, hein. Lagartixas, será que tem alguma coisa no ninho delas? Tem ninho de lagartixa aqui? O que é um ninho de lagartixa? O maldito... Eita, o bagulho é aqui, velho. O bagulho de controle da Nera é aqui. Bora vir me atacar? Tô esperando. Pode vir todo mundo aí. Vem que vem. Eles tão tudo no telhadinho lá. Cadê? Tem mais um aqui gemendo aqui, mano. Nossa, tem vários ainda, na verdade. Tem mais um, acho, lá em cima. Eles não descem, safado. E como que eu subo lá? Dá pra subir aqui, será? Não. Eu não subo, né? Só fico olhando de longe. Ó, tá lá do outro lado ali, ó. Valeu, falou. Vamos pegar o gravador aqui. O bagulho da Nera aqui, ó. Deve ter tido uma liquidação desses trecos. O relatório de campo, 2069. Outro injetor da Nera. Beleza. Patrulhas da milícia foram avistadas em oito ocasiões diferentes de local. Opa. O que não seria notável. Não é certo. Não fosse o fato de não terem queimado tudo. Por isso, enfim, chamou a atenção do meu supervisor. Ele tinha razão ao relatar isso. O local designado 307. Uma casa de férias da década de 50. Virou o ninho de um grupo de adolescentes infectados. Aproximadamente oito a doze indivíduos, dependendo dos padrões de migração. Os resultados dos exames de sangue em dois machos de aproximadamente 13 e 11 anos de idade mostram anticorpos e proteínas antivirais que, francamente, não conseguimos identificar. O laboratório vai dar a resposta. Conclusão? Alguém da milícia está fazendo experimentos nesses bichinhos. Quem estaria fazendo isso? E por quê? O nome dela é Sarah e... Por quê? Bom, porque ela está tentando acabar com esses bostinhas. E eu vou ajudar. Pois é. Vambora? Cadê minha mochela? Tinha um combustível aqui, não tinha? Não tem problema, não. Vambora. Era isso. Eu achei que ia ter mais... É, dardo, né? Tem árvore por aqui, não. Vambora, vai. Ah, uma bem aqui, né? Aí a gente para para pegar, né? Fazer um molotiev, não dá? Não. Então vamos no dardo mesmo. Valeu. Muito obrigades. Quero café, Matheus. Eu ia matar o bichinho, mas deixa quieto. Você, né? Oi, gente. Aí, aqui é da hora. Aí, aqui é demais. Vai embora. Ui. Se cair ali, será que é um rola feio, mano? Sabe, João Vitor? Não precisa implorar, cara. É só ter a oportunidade de eu ler. Cover, você gosta de lasanha, Alisson? Eu sou gordo, velho. Eu gosto de comida. É aquele lugar que a gente já veio aqui, né? Aqui tinha uns grandões, aqui. Vamos averiguar a situação. É isso. É isso. É isso o que, velho? Ah, é ali, ó. Pula, ô, caceta. Mano, olha esse visual, velho. Lá do pico. Precisa ter uma moto por perto. What? Deixa eu te falar uma história, velho. O que temos aqui? Olha você aí. Coronel, eu achei ele. Tenho certeza. Não esqueça, cabra. O que é, né? Eu pego ele. Desligo. Vivo? Beleza. Vamos lá, seu pução. Caralho, não! Vamos embora. Fecha a mira, velho. Como é que tá? Ah, aí tá na Disney, né, velho? Minha moto vai quebrar, mano. Minha moto tá zoadaça. Zoadaça. Tem nem condições. Por que que eu deixei o cara bater em mim, mano? Eu vou perder essa missão. Meu Deus. Cala a boca. Fica fugindo aí, rapaz. Você acha que você vai aonde? Já era. Pode ir embora, gente. Pode ir embora. Senão minha moto ia quebrar, entendeu? O que você fez? Seu... Ilho da... Ilho da puta! Não! 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 Ok, mas que merda! Desertar é uma coisa, mas você não precisava matar dois caras pra isso. É verdade. Me deixa... Por favor, me deixa ir. Eu... Eu te conto onde eu guardei tudo. Eu juro! Foi mal, parça. Conta pro coronel. Foi mal, parça. Ganhei mais um ponticinho. Ilho é o Wizard. Coronel, peguei ele. Vivo. Enviando as coordenadas agora. Os frenéticos vão me pegar. Cabo, ótimo. Estou enviando uma patrulha. Entre em contato com esse. Por favor, não. Não me deixa. Bora. Não me deixe só. Eu tenho medo do escuro. Contar de dar um tiro na sua boca. Tá, beleza. Fizemos nosso trabalho. Vamos aqui nos curar. Temos que voltar lá pra missões do Nunca Vou Desistir. Porém, temos aqui, né? Proteger ali o Lago Diamond. Temos um ninho aqui. Essas missões de Lamentadores aqui... Deixa eu ver um bagulho, galera. Sul... Nossa, tem missão de exterminar no sul do Lago... Hã? Onde é isso? Eu ia falar. É lá em cima isso. Não é aqui. O negócio já tá dando missão lá na Disney pra mim, mano. Ou é todos? Todos que eu li... Ah, acho que é todos, galera. Tem que, tipo... É todos. Todas as zonas desses daqui. Do rancho fica onde? Ah, lá na Disney. Beleza. Então vamos nesse aqui, ó. Beleza? Deixa eu desmarcar essa missão aqui. Tava só curioso. Só curioso. Vamos fazer essa aqui. A gente tem que voltar pro acampamento ali também. É caminho, né, mano? Vamos marcar então. Para. Vai, vai. Pô, para de droga, mano. Vamos embora. Valeu. Falou, otário. Tá marcado? Aqui? Tá. Vamos embora. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Aí tá na Disney, hein, mano. Toma um headshot aí. Então, se pá. Se pá é aqui, né? Dá um tiro no meio dos dois. Já queima dois, tá ligado? Ó lá, ó. Dá um tiro no meio dos dois. Já queima dois, ó. GG. E é nóis. Vou pegar umas munitions aqui. Salve, Giliard. Tamo junto. Faz missão principal. A que a gente acabou de fazer era a missão principal. A gente tem que entregar ela, inclusive. Eu não sei. Era a missão principal. Isso eu sei. Opa! O micro gravador. Vamos ver. Caralho! Que filhos da puta! Perda de energia. Eles queimaram tudo que tinha aqui. É, eu consigo ver isso, Cabo. Obrigado. Observação de campo 2043. Parada agendada no local 2. Para iniciar a fase 4 do nosso estrito. Vamos em contato comigo no centro de comando. Tá, 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 tá. Coronel Garrett. Sim, senhor. Estou a caminho. Desligo. Queimado pela população civil local. A milícia do condado de Deschutes. É. A porra da milícia do condado de Deschutes. Sabe quanto trabalho nós perdemos? Pra ser sincera, tenente. Eu não faço ideia do que a gente tá fazendo por aqui. Não, é claro que não. O que estávamos fazendo, Cabo, era estudar um bando de corvos corax principales mutans. Corvos. Corvos infectados. Chamam eles de lamentadores. Não, não é verdade. Um tipo de corvos. Aliás, tem distinções importantes, sabe? Espécies completamente diferentes. Ok. Você sabe o quão raro é uma sua dose viral de um vacível e criar mamíferos para aves? Raro? Ele não passou. É, é raro. E agora esses putos da polícia passaram a nossa pesquisa em quises. Calma, 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 calma. Cursão, você não sobe aqui, né, irmão? Vem cá, otário. Ah, vai fugir? Vai fugir, otário? Cola aí. Cola na grade. Cola aí, babaca. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui, ó. Foge não, mano. Uh! Faleceu. Você faleceu. É nóis, otário. Ai, eu vou conseguir fazer o bagulho. Pera aí, 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 pera aí. Aqui, 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 ó. Cadê, 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 cadê? Aqui. Eu já peguei. Não, não é isso, não. É isso aqui, ó. Carrasco. Isso aqui é legal também, mas tá bloqueado ainda. Não sei por que Cacilds. Agora esse aqui dá pra pegar Exige acerto de contas Ah, acerto de contas Qual que é acerto de contas? Esse aqui Ah, tá Carrasco Essa aqui, galera, a gente consegue pegar no furtivo Até os grandão Joga pedrinha, chega atrás e Pimba Tá ligado, meu parça? Vambora Oi, bonito Quebrar aqui Vamos lá pro Lago Diamonds Eita, cuzão Vai quebrar minha moto Cheguemos Ai Tem um posto aqui Porra, se desse pra abastecer aqui ia ser lindio, hein Oh, que isso? Tem item pra caramba aqui Lagartixa, velho Olha Da hora, mano Vambora Corre deu Voltado Ai Vai ter um julgamento justo Ai Deixe ele entrar Não, julgamento justo É claro Todo homem merece um julgamento justo Depois, um comportamento justo Desculpa Até a morte Você já vira? Todo homem merece Julgamento justo Depois, certo, enfim Só tava fazendo contato Desligo E aí, truco E aí De onde você é, Lucas Eu não tô identificando o sotaque É tão óbvio Pois é Do Canadá Originalmente Eu tava aqui de férias Com a família Pois é Tava acampando, saca A oeste do lago Crater Com a mulher e as crianças Meus meninos vão fazer Oito, nove anos Estou Canadá Uau Tá bem longe de casa Nem me fala Eu era professor Manutenção de motores Em Calgary No Instituto Técnico Ah, você conhece? Não, não, não Acho que não Enfim O coronel Ele me deu esse trabalho Então Agora eu moro aqui Papo aleatório, né Mas vamos lá Cadê o Cury? Vocês falaram que não é o que eu tava pensando Então O Carrasco A habilidade de realizar ataque furtivo Contra frenético Também permite matar frenético forte Animais grandes Entendi Mas assim Pera aí E aí, cara Cabo Dico Ótimo Obrigado por aparecer tão rápido Parecia urgente, senhor E é E é Temos outra situação com o refém Refém? Caralho Parece que todos os desalojados Num raio de dez quilômetros Querem pegar a gente Ou a milícia Saca? Tipo Parece mesmo Eu marquei a última posição conhecida dele No seu mapa É só um garoto Saint John Soldado Ross Ethan Eu mandei ele rastrear um grupo de saqueadores E ele deve ter se encrencado Soldado Ross Não conheço ele, mas Vou trazer ele vivo, capitão Boa sorte, Saint John Dispensado É nóis, mano Não queria participar Hum Bom, a gente tem algumas missões secundárias, na verdade, né? Tem aqui A gente tem que lá Ah, não A gente tem que entregar lá Caralho, o bagulho é na Disney, irmão Beleza Ô, tem um bagulho aqui do Danero, hein? Podia já dar um pulo ali, né? Acho que é boa, né, mano? Pegar uns pontos lá É muito bom aumentar essas coisas do Danero Cadê minha moto? Não precisa de nada Vamos lá Vai ser mó rolê Aí de lá a gente dá um teleporte Eu vou abrir o portão Salve Israel, pezão Tá salvado, irmão Salve Land Overman Overman Over, o que vai acontecer quando sa... Quando... Saberem que você veio do Iron Mike Eu não sei se o problema é esse, tá ligado? Eu acho que o problema vai ser Quando eles descobrirem Que eu era de um clube de motoqueiro Desses que são bandido Porque, né? Já matou gente pra caramba Roubou gente pra caramba Ele e o Buzzer Antes de, né? Dessa merda toda acontecer Então esse é o problema Que a gente tem que tomar cuidado Porque o Coronel Garrett Ele não dá mole pra quem é bandido, né? Tanto nessa vida Quanto na... Antes de acontecer tudo Então... Eu acho que esse é o problema Saber que a gente veio do Iron Mike Não necessariamente Vai ser o maior dos problemas Aí, como chega ali? Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim porque eu acho que tem horda aqui Até que enfim Mano, não tem como tirar essa mensagem dali? Que saco, velho Aí Caverna Eu acho que é aqui dentro, né? Dog Prairie Bom, de noite a gente sabe que eles saíram pra caminhar, né? Não é aqui dentro? Ué? Isso aí tá na Disney Sinalizador da Nero Ok, cadê? Eu tentei dar um encontrão, mas apertei o botão errado, mano GG Era aqui, ó Vamos pegar o que a gente tem que pegar Saúde Saúde Tem gravador? Um microgravador Um microgravador São magníficos, não são? Tudo bem Se você diz Observação de campo 1833 Estamos num local designado 27 A caverna Dog Prairie Recolhendo coletores de amostras na entrada e na saída da caverna Basta seguir a trilha de merda, né? É bem mais complicado que isso Os primeiros indícios mostram que a teoria do Dr. Anderson sobre traços de feromônios está correta A Homo sapiens mutans turba Ou Orna, como os locais chamam Desenvolveu clândulas exócrinas que produzem uma secreção semiviscosa que transporta feromônios ainda desconhecidos Vou te dizer, doutora, você parece bem animada Você não entendeu? Sabe como as formigas, cupins, abelhas, vespas Sempre sabem onde ficam aqui Como achar as trilhas que vão até a confeição Sim, claro Como eles fazem? As marcas de novo, por aí Não, claro que não Eles fizeram o fogo no ciclo Os mesmos processos químicos que diziam a eles para não fazer picadinhos dos outros Então eles cagam por tudo e aí seguem o cheiro Ah, por que o tempo? Mas é É, eu concordo Eles cagam por tudo, então Segão o cheiro Horda Por que você está vindo aí, mano? Oi, gente Bom, vocês pediram, vamos tentar Levar a Horda até o acampamento, ver o que acontece Ah, eles não vêm todos Não vêm, eles não vêm todos Todos não vêm Não vai rolar, gente Eu ia tentar, né? Mas eles não vêm Eles não vêm É muito difícil chamar Só se eu for passar muito no meio Mas aí eu vou morrer Tá ligado, né, meu parceiro? Vamos entregar isso aqui Eu não queria fazer essa missão principal agora Eu vou entregar essa missão Porque essa aqui está longe para um caceta, velho Longe para um caceta É uma missão para um vídeo só, tá ligado? E é missão secundária Meu Deus, para onde? Ah, eu tenho que ir lá para o Wizard agora Não é no Diamond, né? Vamos subir essa parte aqui Pelo meioco mesmo Engraçado que eu dormi Já ficou de noite, né? Esse jogo está passando muito rápido o horário, mano Não consegui portar um caminho, hein? Quebrar a moto também, né? Chegaram O que você pensa quando saberem que é marido da Sarah Ô, Nicolas Eu acho que não era para ter problema Na verdade, eu não entendi muito bem Por que não rolou de falar isso, né? Beleza, né? Talvez eles não saibam Que ela também veio do laboratório lá Que cagou tudo Porque eu acho que ela veio do laboratório Que cagou tudo junto com a Nero, tá ligado? A culpa é um pouco dela Então, sei lá Dela em si, não sei Mas é Vamos entregar a missão aqui Coronel, pediu para falar comigo? Cabo? Sim, sim, pedi O capitão Curry disse que você tem sido útil Para lidar com os saqueadores na área Acho que era para entregar a missão Estou cumprindo meu dever, senhor Um grupo peculiar de vagabundos foi visto descendo a rodovia 97 Evidentemente, vieram pelo desfiladeiro de Tilsen Que eu pensava ser intransponível Nossa patrulha informou que tinham cicatrizes As letras R e P entalhadas na testa Ele não conhece, né? Você já ouviu falar de alguma coisa desse tipo? Não, senhor Parece um tipo de culto Como os anarquistas Quem sabe? De qualquer forma Quero que você os encontre e cuide deles Já temos muitas preocupações Não precisa de mais um culto na vizinhança Não, senhor A última coisa que queremos é mais um culto doido Marquei a última posição conhecida deles no seu mapa Dispensado Valeu Novo trabalho, então Achei que era para entregar trabalho ainda Eu vou comprar a arma ali Que eu falei que ia comprar Ter que arrumar a moto Cara, está com 22 mil de crédito O que você está fazendo aqui? Sargento, como é que está? Nada, é Vou dar uma parada aqui Essa arma é nível 3, né? Pô, eu gosto tanto dela E aí, vai querer? Pronto Cara, não queria mesmo assim, tá ligado? Como a cadência de tiro rápido e muita capacidade de munição Esta arma vai derrubar vários inimigos Funcionando melhor a curto alcance Entendeu? O problema dela é isso É a curto alcance Mas ela é boa Ela perde um pouco de precisão Comparado com a minha Mas aumenta o dano, né? Vou comprar Vai, vocês pediram Deixa eu pegar minha Minha barra Só estou exercendo meus direitos da segunda emenda Tá ligado? Tô ligado, meu parça Sim, é uma arma Só que assim, a Barret Ele está com ela nas costas já O problema é que a Barret Eu perco o meu bagulho de... 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 De fogo Então eu estou pensando seriamente E ficar por enquanto com isso aqui Tá? Porque eu tenho bastante coisa de fogo pra queimar ninho Né? Tenho seis dardos ainda Pra queimar ninho Então eu vou ficar com ela um pouco Não vou usar a Barret agora Mas comprei a metralhadorinha aqui Que vocês queriam E vamos testar ela no próximo vídeo Beleza, galera? Deixa eu arrumar a moto aqui A gente vai pra aquele lado Na verdade está mandando a gente descer também Acho que o esquema é esse A gente seguir nessa missão Não vou fazer a principal agora, tá, galera? Leve a Sarah em uma missão de suprimento Não, vamos fazer sim A gente faz a missão com ela Depois a gente pega essas missões aqui, ó Dá essa volta toda Tentar Tá difícil Mas vai rolar Bom, galera, é isso Nesse vídeo aqui Eu estou em live no StreamCraft Se você não está ligado Eu vou continuar ao vivo Vou gravar mais um vídeo ainda Mandar um salve aqui pra Ana Laura Que falou que O cara lá está com o anel dele Por que o cara lá está com o anel dele? Não sei Não sei por quê A gente vai em algum momento descobrir Nicolas Você acha que vai até quantos episódios? Espero que muitos ainda Espero que muitos ainda Então salve aí pro To Play Pro Lucas Souza Pro Play Games E pra Água Nordestina E a gente se vê então no próximo vídeo Se você gostou Deixa aquele like maroto aí embaixo Se não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Siga nas redes sociais Que estão aparecendo aí embaixo Que você não perde nenhum vídeo Nenhuma live Que eu estou ao vivo no StreamCraft Se quiser acompanhar Tá ligado Só seguir lá Segue também meu canal na Twitch TwitchTV Barra XXOverman Estou fazendo live de vez em quando Lá na Twitch Pra ver como funciona também Beleza? 10 mil likes é a meta Bota aí Hashtag Hashtag Tá tudo muito doido Só pra saber Se você assistiu até o final do vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Galera Um forte abraço a todos Valeu E fui, manos Tchau Tchau